Não lembro, não lembro, cada um que vem da sua, mas a minha é a mais bonita daqui, viu? Diga agora a Deus, a minha princesinha Jéssica Santos, que é o teu bom filho, é? Olha a nenenzinha bonita, né? Você pode aplaudir a Deus pela minha família? E essa prova é uma voz que eu tenho aqui, a família? Se eu não adicionasse, depois eu perdi o teu esposo, né? Diga agora lá, balançando a cabeça, eu perdi a cabeça. Mas eu glorifico ao Senhor, pela sua presença aqui, né? Por todos vocês, deu pra perceber que vocês são meus amigos, né? A Eloísa, né? Ela é infiltrada, mas ela é família. Diga a glória a Deus. Então, vamos, eu apresento, eu glorifico a Deus por vocês. O evangelista Jéssica está aqui, me prestigiando, é um milagre que tu está aqui, mas eu amo a Deus, daqui a pouco tu vai bradar com força, depois da palavra. O Evita Mateus está lá atrás, no canto, está pensando que tu está batido, eu estou te vendo. Você vai bradar daqui a pouco. Missionária Cátia Cristina, te liga lá atrás, lá, mano. Tem muita gente boa ainda, né? O Gustavio também está ali atrás, né? Tem o Gabriel, falou que a gente tá chegando, chegou. Tá o varão ali também com a Cátia, eu esqueci o nome dele, é benção também. Tem muita gente boa aqui, né? O Júlio, que é o meu vizinho, né? Tá ali com o Henrique, que dá uma salvação. Pastor, eu agradeço muito a pastor, presidente dessa igreja, por ter abrido as portas pra gente fazer esse evento, né? Porque não é qualquer um que deixa assim, não é qualquer um que sobe ao altar, não é qualquer um que dirige a fé. Mas ele nos permitiu e o nome do Senhor foi glorificado. Você pode pedir adeus acima da sua cabeça. Pega a sua Bíblia, fica de pé pra virela. Vamos ver isso aí, amém? E as palmas vão ser no prêmio da vida. Vem, filha da terra. Meus irmãos, nessa madrugada, saúde e uma paz do Senhor. Amém! Os cumprimento e uma paz do Senhor. Amém! Abre a sua Bíblia. O Evangelho de Jesus, Senhor, descreve o Lucas, capítulo de número 7, e o verso de número 15 para a nossa é a Bíblia que está sempre. Quando você localiza o texto, quero verbalizar e gratitar a Deus por esta madrugada estar em sua presença e em sua casa. A maior dádiva e a maior alegria que eu tenho em meio à tristeza que eu vi quando eu chegava aqui jovens se arrumando para mim o maio. Enquanto isso, também tem jovens que estão aqui na vigília glorificando o nome do Senhor. Isso é muito bom. Então, que Deus possa abençoar a vida dos senhores. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos acreditam que Jesus está aqui? Amém! Não, tem gente que... Eu vou te dar mais uma chance. Porque Deus está aqui e tu não deve brincar com Ele. Quantos acreditam que Jesus está nesta madrugada? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Viu? Deus abençoei a vida do pastor. Prazer conhecê-lo. Viu satisfação? Meu amigo Jonathan. Só ele pra me tirar lá de São Gonçalo. Quase meia-noite. É, quase que eu perco o olho. A perda de noite. Quando o último passou, fui no meio da pista e falei se tu não parar, se prendeu pra ter que furar lá na frente. Eu tenho que chegar pra cadeia de qualquer jeito. E... Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Preguei ontem em uma vigília. Cheguei hoje de manhã. Preguei de manhã. Preguei de tarde. Preguei agora à noite. Cheguei em casa, era onze e quarenta. Tomei um banho. Troquei de roupa. Ajeitei minha bolsa. Estou aqui. Não doido. Mas eu estou disposto para entregar tudo que Deus colocava no meu coração nesta rádio. Deus abençoe aos amigos que estão. Deus abençoe aos irmãos. Missionário Gustavinho. Grande profeta que o Senhor cantou. Gustavinho da Lívia. Pegador da Palavra. Cantou. Deus abençoe a todos. A mãe do John. É missionário. a mãe do pastor Valdemir. Ele é um bravo muito sério. Quem encontrou o texto de Gabéia? Gabéia. Eu peço só uma coisa que na hora da palavra se você puder quem tiver que ir embora o tempo é agora. Por que ficar chato no meio da pregação você se levantar? primeiro você não está faltando com respeito só a mim. Você está dando as costas a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é sagrada. E se tu ficou até essa hora porque tu acredita que Deus ainda vai fazer um negócio muito sério aqui. viu? Duas pessoas acreditaram mais até porque acreditam no que Deus pode fazer ainda nessa madrugada. Quem encontrou o texto da palavra do Senhor diga amém. Verso 15 o defunto se assentou começou a falar e Jesus lhe entregou a sua Jesus lhe entregou a sua para que o teu irmão me diga quem está morto tem cara de morto tem cara de morto tem jeito de morto e ainda tem coragem de dizer que ainda tem coragem de dizer que a vigília foi ruim mas quem está vivo ele não quer saber de nada ele dá glória como vivo ele exalta como vivo e ele mostra para o diabo que ele não está morto pega na mão de um ou de dois crentes que estão próximos a você e diga para ele tu está vivo ou tu está morto? Aleluia! glória poder chamar os vossos acertos é só os irmãos que estão do lado de fora se puderem por favor entrar viu os servos do Senhor que estão do lado de fora se puderem entrar bom serem muito grátis se não que Deus continue os abençoa o texto a qual tomamos por base nesta madrugada está baseado em um dos períodos eu peço toda a sua atenção porque a minha introdução não será demorada e também não vou ser fadone nem o meu irmão nem a minha irmã o texto a qual verbalizamos esta madrugada está baseado em um evangelho sinóticos da Bíblia porém vem falando acerca do nascimento do crescimento da morte da ressurreição de Cristo Jesus baseado no texto em que lemos está em um período a qual ninguém quer passar que é o momento da perda ou da perca quem nunca perde perder é difícil perder é algo que ninguém quer pra sua existem pessoas que perdem e perdem até por parcelas ou seja como empresários eles perdem um pouco daqui a pouco eles acabam perdendo só quem já passou pela dor da perda sabe muito bem o que é perder esta mulher que nós verbalizamos nesta madrugada está passando em um momento muito difícil em que a sua família está se acabando a verdade é que quando a sua família acaba a primeira pessoa que ela vai perder é o seu marido e quando eu falo marido eu digo que não há dois mas é uma só carne dádiva de dedos início da família o coração dela fica triste porque quando ela olhasse pra sua cama ela não ia mais ver ele dizendo bom dia boa tarde ou boa noite meu amor e ainda dizer que há mágica só que a sua última esperança é que o seu filho estava vivo e filho é dádiva de Deus herança do Senhor e herança a gente cuida herança a gente zela pois bem senhoras e senhores quando eu olho pra esse texto aqui eu vejo que essa mulher está passando por uma perda agora bastante fatal porque além do seu marido morrer o seu filho também morre só que segundo a psicologia comportamental diz que essa mulher poderia ter uma depressão gravemente aguda a ponto de ficar em casa trancada a ponto de ficar estacionada sem vontade de comer sem vontade de beber sem vontade de olhar para o espelho sem vontade de fazer nada a única vontade que essa mulher poderia ter era de chorar e quem está do lado de fora está dizendo se perdeu não canta mais se perdeu não prega mais se perdeu não marcha mais se perdeu não chega mais no culto muito menos da vigília se perdeu ele não consegue ultrapassar os limites o que vai transparecer no seu rosto vai ser a tristeza mas o que me deixa como ouvido nesse texto é que essa mulher ela vai dar um tapa na cara do diabo porque em meio a toda situação da sua vida a bíblia diz que ela ia e ia no original quer dizer o que caminhava e eu te pergunto agora como é que pode a pessoa perde marido perde filho está na prova está na luta mas mesmo assim continua caminhando como é que olha como é que pode a pessoa está vendo a família destruída mas mesmo assim não está baixando a guarda é o que aconteceu com alguns crentes nesta madrugada o diabo falou ele perdeu ele não chega na vigília ele perdeu ele não dá glória se eu não sei com a vida dele ele vai ficar com uma cara que chupou limão e não gostou jogando peso na vigília só que Deus está dizendo só que você tirar força da onde você não tem hoje nesta madrugada eu toco onde ninguém toco saculeja a mão de alguém pega na mão de um crente mas pega na mão de quem está ligado porque desligado desliga quem está ligado mas quando pega na mão de um crente ligado alguma coisa acontece saculeja esse crente aproveita se passa para ele para ver se esse crente acorda para ele não precisar ir na cantina para pedir café sacou desse crente aí e diga para ele a maior raiva do diabo é que ele pensou que você ia parar por causa da prova é que ele pensou que tu ia retroceder por causa da luta mas Deus está dizendo é você caminhando e eu chegando com a providência é você caminhando e eu chegando com o livramento é você caminhando e eu pecando na tua saúde é você caminhando e eu desentando o tráfico de droga é você caminhando e eu entrando na tua desentrada vai pegar porque a barreira acabou de cair é você caminhando e Deus dizendo eu sou o que sou e não há quem possa escapar das minhas mãos operando eu quem 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 tem mão pra levantar quem tem boca pra dar glória eu a terra é místria eu glória Deus acabou de me dar a informação desta madrugada a casa do diabo acabou de cair ele pensou que ia proscré essa vigia mas maior é o dono da igreja e tá dizendo caminha 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 aqui não tá bem aqui do lado esquerdo tem do lado direito tem quem tem na palestra trocá e volta pra da glória comente esse volume vai aleluia 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 olha se perdeu com mais se perdeu com glorifico se perdeu quero ver até onde ela vai eita tô me arrepiando sozinha que eu também tô sentindo isso aqui eita é você e aí o diabo tá dizendo colocar mais um obstáculo pra ver se pra ele aí a tribulação tu passa por cima a confrota tu passa por cima a calina vem você passa por cima sabe por quê? nenhuma ferramenta preparada contra você e toda da casa contra tua família não vai preparar quem pode adorar quem pode adorar Deus me trouxe e Deus tá na do lado pra dizer tá sangrando mas tá caminhando tá na copa mas tá caminhando uma batalha na vaga mas tá caminhando só que não vai parar te aquei não vai parar te aquei não vai parar te aquei não vai vaga 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 eita meu irmão pera no ombro de pentecostal vai pera no ombro de pentecostal olha desse paci escuta ali desce o fundo do cd como é que dava desce o fundo do cd como é que dava depois a gente anda no enxergo saculece o ombro de alguém vai saculece o ombro de alguém Diga pra ele, não pode se aguardar, meu filho Caminha, desistir pra quê? Parar pra quê? Estacionar pra quê? É que o caído eu vou lá Descubra a tua direita Mas você, a tua casa A tua família não vai chá Mas desistir, não vai, não vai Não vai, não vai Só quem vai adorar Eu vou calar a minha voz Só pra ver quem não vai Pega na mão de alguém Sacode ele aqui Barulho não traz a presença de Deus Mas a presença de Deus Traz o barulho Diga, vai ficar economizando Esse morro E vai soltar tudo nesta madrugada Ei, 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 ei Enquanto a igreja glorifica Eu já ouço O José vai sendo quebrada Descubra a tua direita Enquanto a igreja glorifica Deus está dizendo Eu entro Eu abro porta Eu trabalho Eu quero a confoca Eu quero a calúnia Olha como ele nos faz essa roupa Olha como ele nos faz Essa é a culpa minha Uma pergunta Para agora Vai, 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 vai Só quem não vai parar Mostra pro Diego que você dá Aleluia! 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 Mostra! Aleluia! Aleluia! Uh! Sabe o que que Deus acabei de me dizer? Enquanto o meu povo me adora nesta madrugada Acabei de explodir desde a vida do meio da frente dessa igreja Que está o satanás da batalha muito grande Dizendo Eu vou puxar essa porta Mas enquanto isso Deus está lendo e dá pro meu céu Não parar de caminhar Enquanto ele não para Eu faço essa roupa crescer Enquanto ele não desiste Quem dá Quem dá O crescimento É Deus Pai no motor Apai no redor Mas quem deu o crescimento Quem dá a última balada Quem dá o suscreto Não é o homem Não é da culpa Pode acender vela preta Vela branca Vela azul Pode colocar meu nome agora no saco na mão do pote Pode fazer o que for Mas enquanto eu tiro o fogo Saga onde não vem Ele trabalha onde ninguém trabalha Olha, olha, olha 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 Olha Amém. 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 Eu vou parar minha voz e vou tirar cinco... Eu vou tirar dez segundos pra você aqui, tua boca e conversar a moral de governo. Amém. 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 Mas mesmo assim está o quê? Está o quê? Está o quê? Só o meu profeta falou certo. O quê, profeta? Rabiando. Olha para o teu irmão e diga para ele, por causa da fofoca? Por causa da calúnia? Vai parar por causa disso? Diga, não deixa esse problema te parar, não. É você caminhando e ele chegando para ti. Ah, mas tu não pegou a palavra, não. Eu vou profetizar de novo. É você caminhando e Jesus abrindo a porta para morrer. É você caminhando e ele escancarando a porta para você. Pode ter certeza. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre lá. O dolo da porta vai o dedo. Mas Ibra, ela está a caminho do cemitério, mesmo assim. Ela está dizendo. O diabo até achou que ia me frustrar. Mas eu vou botar a melhor roupa, a melhor maquiagem, a melhor sandália. E vou mostrar para muita gente que eu estou. Vai dizer aqui antes de você chegar aqui na vigília, a minha notícia. Vai fazer o que lá? Vai fazer, vai perder o monte? Estou virado aqui. Já recebeu os quatro tênis, é problema, né? Você é maluco? Você é doido? Uma vida de itinerante não é fácil. A gente prega, prega não. Se for vier, a gente prega. Três de noite, prega noitado, a gente vai fazer um problema mesmo. Está no nosso sangue. Escolhido não tem direito de escolha. Porque eu sei, eu pregando aqui, Jesus cuidando da minha casa. É eu caminhando aqui. Porque eu sei que se eu parar, muita gente para com a minha causa. Tu já reparou que você é espelho para alguém? Teve um dia que eu quase me desviei. E eu falei para Deus o seguinte. Falei, Deus, eu não quero mais saber de pregado, eu não quero mais saber de dirigir o público, eu não quero saber de fazer nada. A única pessoa que sabia disso era eu, Deus e minha doida. Mas ninguém. Falei, quer saber? Vou para o monte. Cheguei no monte, chegou um jovenzinho que eu não vejo muito tempo. Dava com uma performance boba, performance de pregador. Eu falei, e aí rapaz, tudo bem? Ele disse, está tranquilo, tudo na bênção. Isso, e aquilo, e aquilo outro. Falei, é bem. Ele é rapaz. Estou pregando. Falei, é bem. Estou cantando. Falei, de bênção. É mesmo, cara? É. Mas só que um dia, você estava pregando na igreja tal. Eu olhei para você e disse, Deus, um dia eu quero ser igual a Ele. Quero pregar igual a Ele. Quero cantar igual a Ele. Quero me vestir igual a Ele. Aí veio... Aí veio aquela voz do meu ouvido dizendo assim, vai parar por quê? Se você parar até Ele, para. Agora caminha porque tu ainda é referência para muita gente. Ela está na prova, mas está caminhando. Olha para cá. Eu já vou correr para o fim que eu não vou enfatar em Leirão. Longe de mim. Porque antes de eu falar, eu sinto muito com a ouvido. Eu sei, irmão. Que infarto, bota a gente para dormir e já viu, né? Aí fala, ah, foi cá, né? Entendeu isso? Invisial. Mas ela está cá. Caminhando. Quando ela está caminhando, existia outros tipos de pessoas. Primeiro, uns estavam ali porque gostavam de garoto. Outros eram pagos para chorar. Outros estavam ali dizendo. Por fora, transpareceu tristeza. Mas por dentro, estava dizendo. Eu quero ver até onde ela vai. Eita. Carregando caixão. Porque assim, a única esperança dela, ela iria ver pela última vez dentro do caixão. E ainda carregar para os outros. E quem está carregando, dizendo. Até aqui, Jesus ajudou. Porque agora não pega mais. Agora vamos pôr em paz. E todo mundo vai ver. O ministério. Família. Tudo sendo executado. E o coveiro, e o coveiro, um cravo por morte. O coveiro estava dizendo. Vem, 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 vem. Eu estou precisando de dinheiro. Quando ele está chegando. E ela está caminhando. Quem está vindo na contramão? Jesus. Ameião! Meu Deus! Amei, 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 amei. O capo na contramão é batida. Jesus na contramão é você caminhando. Ele chegando com teu pouquinho. Amei, amei! Ele vai jogar. Aí é você caminhando com problema, com dificuldade. Ele vindo na contramão, chegando com a reconstrução, com o milagre, com a vitória. Levanta a mão, pega se quiser. É você caminhando e Jesus chegando. É você caminhando e Jesus chegando. É você caminhando. E o espectador está dizendo assim. Quem é esse cara? O que ele vem fazer aqui? Aí Jesus olha para ele e diz. Mulher! Para de chorar. E eu vou dizer uma coisa. Só manda parar de chorar quem tem solução. Por que, pregador? Porque eu nunca vi, nem vou ver, por quê? Alguém, algum de vocês aqui, você me prove aqui, olha. A minha cara. Qual foi o velório que Jesus fez com o tufú? Eu nunca vi Jesus ir em algum velório para fazer com o tufú e me bate-fungo. A gente tem que enfrentar isso. Jesus nunca precisou enfrentar. Porque para nós, estava morto. Para eles, só estava dormindo. Aleluia! Me prova na Bíblia. Filha de Jairo. Jesus entrou e disse. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar tuas amizades. Que é assim. Que é chegar que faz ar e você já está morto. Que é amigo, que é amigo, acredita no teu milagre. O cara chega e diz, já está morto. Vai que eu vou dar uma espatela. Olha isso. Então Jesus está dizendo. Primeira coisa que eu vou fazer é milagre para você selecionar tuas amizades. Nem todo mundo é para estar aqui dentro. Nem todo mundo é para tu desabafar e contar teu segredo. Pode todo mundo já ir em casa. Jesus é a nova com os doze. Só que entrou os ítimos. Os três. Pedro, Tiago e João. Só vocês que entram. O resto fica do lado de fora. Mas eu sou teu discípulo. Pode ser discípulo, mas não tem intimidade. Fica do lado de fora. Fica do lado de fora. Só vai entrar quem me conhece de verdade. Porque, como eu falei já na vigília, desligado, desliga quem está ligado. Se não tiver na mesma viação, o negócio não pega. Sabe por quê? Eu vou falar. Me desculpa. Eu vou falar um negócio aqui. Sabe por quê que essa vigília no começo estava uma guerra, uma batalha travada? Porque tem gente que entrou aqui. Está igual o vale do sossego. Um dia tem a minha vida. Só vem aqui para ocupar espaço. Meu Deus! Tá, vou falar. Eita, Jeová! Repara! Repara bem! Mas filma, faz a vivo. Porque o que vai acontecer aqui daqui a pouco... Pode ter oração contrária ao que foi. Avisa para o diabo deixar escapando lá fora que é casa dele, carinho. O que vai acontecer na explosão de glória daqui a alguns minutos aqui dentro. Aguarte! Deus acabei de me dizer que essa madrugada vai ter batido com o Espírito Santo. Pega se quiser. O nome de garrafa e a terra. Eu convido aqui a postante aí. Barulho de espada. Há uma batalha travada aqui dentro. E Deus falou comigo assim. A batalha pode estar travada. Mas eu, o Senhor, entrei nessa guerra. Então, Jesus, eu estou na capônia aqui. Eu estou na capônia aqui. Eu estou na capônia aqui. Eu estou na capônia. Eu estou na capônia. Eu estou na capônia. Eu estou na capônia. Mas Jesus, 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 antes de eu operar o milagre, eu vou fazer isso aqui. O que é isso, pregador? É Deus peneirando as duas amizades de hoje. Aí, quando ele entrou, diz, está bom, só está dormindo. Até rir. Ele diz, está rindo, né? Parece que ele conhece. Calita! Come! Levanta. Olha a linda. Levantou. É um tal que esmaia para cá. É do rir de Jesus. Aí, Jesus diz, não é para de chorar. Ela é Jesus dizendo, daqui para cá, você caminhou. Agora, daqui para lá, deixa comigo. Olha! Olha! Ô, mãezinha, pode parar de chorar. Daqui para lá, Jesus que vai falar para você agora. É bonito o choro no ramá, na prova, na ganómináia. Tem um varão de frio com a mão de alguém nesta madrugada. E Deus está dizendo, pode parar de chorar. Daqui para cá, tu ganhou. Daqui para a frente. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Aguera a mão de alguém. Aguera a mão de alguém. Pega a mão de quem está ligado. Pega a mão de quem está ligado. Vem que desliga. Desliga quem está ligado, Senhor. Aguera a mão de alguém. Diga para ele. Daqui para lá. Deixa gerar o que Deus vai fazer. Deixa que Deus vai trabalhar. Deixa que Deus vai operar. Deixa que Deus vai. Olha a minha mão aqui. Olha a minha mão aqui. Olha a minha mão aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha a minha mão aqui. Pega na mão do pentecostal. Aí vai. Alvarão de Deus nesta casa. E Deus falou comigo. Diga para a minha igreja. Que o todo da igreja ainda tem espada na mão. E essa espada está na espada de justiça. Deus vai fazer justiça com o que fizeram na tua vida. Deus vai fazer justiça com o que fizeram na tua vida. E se você está pegando fogo ou está gelado ainda? A igreja está sentindo fogo mesmo, velho? E por que Deus falou comigo? E que a própria mensagem por alguns minutos. Porque o céu vai passar de um para o outro agora. Agora. Só não vai pegar quem tá desligado Só não vai ser quem tá desligado Mas aonde tiver o crente ligado O farão vai renovar agora Agora, agora, 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 agora É quem tá calado Vai proibirar, proibirar, proibiratar É quem é um leitão Atrapa na catatatata Olha esse farão que passa Olha esse farão Quem pode abrir a boca Devolta à direita Devolta à esquerda Abre a manga Vai desde os salvos de casa ali Vai desde os salvos de casa ali Vai ali, vai ali, vai ali Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui rez, 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 fa cuando andara O fogo arderá continuamente no outro Pra pegar nenhum nessa daqui Pra pegar nenhum Vai, 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 vai E naquitem, naquitem, naquitem Só quem vai agora, só quem vai Olha pra cá Olha pra cá Pra preparar de pegar, ó Quem está recebendo a palavra, diga glória Quem quer que eu pare, fala amém Quem quer que eu continue, diga glória Olha pra cá Caminhando Jesus disse, deixa comigo Tem alguém que está carregando caixão Jesus Parou o velório Parou o tempo, perdão E disse Ei O povo olha pra trás Quem é que está chamando? Para com esse caixão agora Aí alguém diz, moço O tempo de fazer homenagem para o defunto acabou Aí eu imagino Jesus dizendo E quem foi que disse pra você que eu ia vir aqui perder meu tempo fazendo homenagem para o defunto? Eu fui ó Quando Jesus disse isso eu não vim fazer homenagem para o defunto não Eu vim fazer Quando Jesus ia tocar o orelha do seu vazio Quando ele ia tocar no defunto Alguém gritar Não toca não Por que? É maldição Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O menino estava vivo, gente Enquanto o garoto estava vivo, era benção Enquanto estava de pé, andando de bicicleta, brincando com todo mundo, cumprimentando as tientinhas que eram na padaria Era o queimedinho da cidade Só porque o garoto estava no caixão em maldição É o que acontece com muita gente Enquanto tu marcha, até profeta Enquanto tu prega, tu evasco Agora, dá um escorregão ou peca para tu ver do que tu é chamado Chegou É chamado até do que não presta Eu já passei por isso várias e várias vezes Ser chamado de várias coisas Por uma pequena fala Esse dia teve uma reunião na minha igreja Eu abri a boca e falei Falei, vocês tem que entender a chamada que gostei da minha vida Porque enquanto eu estou aqui no curto Cavando Fazendo um movimento Para todo mundo rodar Com a ajuda de Deus O evangelista é uma bênção Agora quando eu estou pregando, viajando, estudando Cuidando da minha vida particular Começam a falar um monte de coisa Eu fui e fiz a seguinte pergunta Na reunião de obreiros da minha igreja Fale a verdade Eu só presto quando eu encho o ego de vocês Eu só presto quando eu entrego Que tem uma porta se abrindo Ou uma chave de um carro chegando Meu Deus Olha Ou na hora que eu mais precisar Eu vou ver quem são os meus amigos Preparar que é meio fácil Quero ver quando tu está caído Cadê os amigos para te ajudar Meu Deus Meu Deus A maior prova que dá para contar com Jesus Qual que aconteceu no livro de João capítulo 11 Isso para mim é extraordinário Por quê? Porque Jesus era amigo de Lázaro Demorou a chegar Quanto dia Já estava o túmulo fechado Com pedra E alguém grita Já cheira mal E ninguém quer ficar perto De quem cheira mal Meu Deus A gente só quer ficar perto De quem está cheiroso De quem tem mal Né Ninguém quer colar De um mil de vinho Que não tem nem um sapato direito Meu Deus Que não sabe falar Jesus Falar Jesus Ninguém quer colar Com os vasos assim É o que é mal Tinha que cheira mal Tem que estar fedendo Chega no cu Pé de um cara desse Senta até dentro do banco Fiz que caia arrebatado E tudo Para não falar com o irmão Na hora da mesa apostólica Que sabe que o vaso É a vida cumprimentar A nossa simplicidade E tu faz de feita É assim Cheirando mal Só que tem dois significados Ou pecado ou morte Mas estava morto já E Jesus disse Remove a pedra Pode estar cheirando mal Mas eu amo tanto ele Que se ninguém quer Eu quero Se ninguém curta Eu curto Quer uma notícia? Essa hora Mulher de Deus Era pra tu estar sambando Na boquinha da garrafa No baile Requebrando até o chão Tu cheirava mal Tu era pedre Hoje tu é batizada O Espírito Santo Que Jesus mudou tua língua Me deteveu Te laveu Te reviu O que ele fez com você E também faz Na tua família Também Peço dizer Oh moço Tu é conhecido como O pão Pão da história O brigão da praça Hoje Tu briga contra o inimigo Tu cheirava mal Se ninguém quer você Jesus te quis Tu é essa malha de maluca Tu é essa malha de doida Tu não tinha nada Era desengardado Olha o que você está sentado Olha o que você está fazendo Olha o que você está fazendo Pega a mão de alguém Mike Eu sei que você é chato Mas você é visitante Sacode ele Diga pra ele Tu era pobre Tu cheirava mal Eu quero ver o que você E a tua vida Se Jesus Se eu fosse você Eu estava agradecendo A Deus nessa madrugada Porque tem muita gente Que está se perdendo aí Cheirando Perrependo E você só está bebendo Da água na vida Olha que coisa boa Olha que coisa boa Ei Lá fora Eles falam Uma agulha doida Lá fora Eles falam Aqui está net Aqui não E você diz Eu estou cheio Eu estou sentindo Deus Tu falava para a mão Hoje você falava A machulha da machulha Eu não era machuca Hoje é Deus Tu falava Uma outra coisa Deus gritou A tua senha E disse Tu cheirava mal Hoje eu te lavei Te remi Tu é minha Olha para o teu irmão E diga para ele A maldição acabou de ser quebrada Eu vou fazer até alguém ver a Ju lá atrás A maldição acabou de ser quebrada Eu não fico preocupado com o espaço que fica na cara de baixo não Eu prego mesmo Ei Ei Glória Se a corda não já vem assim Não diga para ele A maldição acabou de ser quebrada Me quebrou E quem pode adorar nessa agulha Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia É para a última amenda Aleluia Glória a Deus Glória a Deus De repente aqui não tem maldição de criança Falaram assim Esse aí vai ser Esse aí vai ser o pior pessoa da sociedade E Deus está dizendo Não é nada Tu pode estar até quebrado O diabo varre teu caco todinho Te joga na lata no lixo Eu não Eu te quebro Eu caco Eu caco Todo o seu caco Coloco no molde E faço você um vaso novo A minha presença Tu está restaurado nesta madrugada Ele te renova Ele te restaura Ele cuida de você Ele entra na tua casa Ele entra na tua família Para provar que eu é Deus O diabo não vai bagunçar com você Para me encerrar a oportunidade Quem está gostando Diga amém Amém Está gostando Está falando para mim Não é Pelo amor de Deus Olha para cá Quando isso acontece Jesus falou Tu não quer O problema é teu Quando Jesus tocou O defunto O defunto se assentou Começou a falar Irmão Eu Escuta essa Eu já vi Festa de 15 anos ser cancelado Casamento ser cancelado Noivado ser cancelado Aniversário ser cancelado Agora Sepultamento ser cancelado Olha a primeira vez Olha para o teu irmão E diga Vai acontecer o inesperado Pensaram que ia ter o sepultamento Do teu ministério Pensaram que ia ter o sepultamento Da tua chamada E do teu ministério Mas vai acontecer o inesperado Alguém vai ficar de boca aberta Vai desmaiar Vai dizer Vem como é que pode Eu virei morto Eu vim caindo Mas olha o que é que está acontecendo Ele levantou Ele levantou Quem está morto Fica calado Quem está vivo Está o povo dessa cadeira Vai até agora Vai até agora Vai só que você é meu pai Tinha a vida de pedra 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 Só o menor fresquinho Adore Levanta assim as mãos Levanta assim Eu falo que as mãos As mãos bem alto Daqui a pouco Os outro canto Quem vai cantar primeiro Sou eu Ô glória Eu falo que as mãos bem alto